Cruzeiro. Vamos, vamos, cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração e muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil, vamos, 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 cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Ô Samuel Venâncio, o Cruzeiro Berlândia fechando a rodada hoje, às oito da noite, jogo no Indepa, no Independência, o Cruzeiro vai com tudo pra continuar lá em cima na tabela, é isso Samuel? O Cruzeiro vai com tudo pra continuar líder ao final da rodada, Emerson Pansieri começou a rodada na liderança, aí teve o jogo do Atlético e agora o Cruzeiro precisa dos três pontos logo mais à noite, às oito horas, Independência, o duelo contra o Berlândia. O Cruzeiro inicia a concentração somente nesta quinta-feira, no dia do jogo mesmo, assim tem sido com o técnico Paulo Pessolano. Daqui a pouco vamos tentar esboçar um time provável, o público hoje será até um bom público. O Cruzeiro divulgou ontem que o setor especial Pitangui está esgotado, abriu também o setor Minas especial, que é atrás do gol, onde obviamente tem arquibancada e a venda de ingressos segue. O sócio pode comprar, cada sócio compra com o seu desconto, o torcedor que não é sócio tem a oportunidade de comprar aquela meia solidária e aí até amanhã pode doar um quilo de alimento ou um produto de limpeza e entregar no clube social no Barro Preto. O importante não deve levar para o estádio esse material a ser doado ou então o produto também, o alimento para a doação é uma ação social que faz o Cruzeiro. Sobre o time, o Pessolano vai escalar um Cruzeiro forte, ainda eu acho que ele vai guardar para o jogo do dia 23, Copa do Brasil, o time considerado titular, mas ele vai colocar em campo uma equipe forte. Tem algumas dúvidas, porque pelos preservados, por exemplo, ele preservou três zagueiros, então dos três, dois jogam, Maicon Oliveira e Broc. Na esquerda está mais para o Bidu, Rafael Santos corre por fora, até porque jogou lá em Tombos. No meu campo são cinco para três vagas, William Oliveira, Adriano, João Paulo, Pedro Castro e Machado. E lá na frente, Vagninho e Edu começam, tem mais uma vaga, quem sabe Giovani podendo começar, Bruno José correndo por fora, até mesmo o jovem Daniel. Rômulo é o titular na lateral direita, Rafael Cabral o titular no gol, não vai fugir muito disso o Cruzeiro para o duelo desta noite, diante da equipe do Uberlândia. Uma informação que circulou ontem em São Paulo, Globosport.com, é de um novo interesse do Santos no zagueiro Maicon. Eu acho pouco provável que isso aconteça, o Maicon já declarou várias vezes que não pretende deixar o Cruzeiro, só se o Cruzeiro tiver um entendimento de que deve liberar o Maicon. Também não acredito, acho que o Maicon é titular e vai ser titular e peça importante ao longo desta temporada de 2022. Concordo com você, Samuel Maicon, o Maicon é um jogador que além de tudo tem espírito de liderança, né? Isso é importante para esse momento de reconstrução do Cruzeiro, de readequação da imagem do Cruzeiro, de força no mercado também da bola, que isso aconteceu com a chegada do Ronaldo Fenômeno. Talvez não seja interessante perder o jogador no momento. Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração. E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração. E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil.